Oi gente, estou aqui fotografando esse vasinho lindo de lírio do vento, mas está tão lindo a imagem que eu resolvi compartilhar essa belezura com vocês. Aproveitando, compartilhando com vocês a floração, eu resolvi responder algumas perguntas que ainda são frequentes no vídeo do cultivo do lírio do vento que eu fiz há um tempo. Olha que lindo, muitas das perguntas já foram respondidas, mas aproveitando aqui essa imagem linda. Eu resolvi falar um pouquinho sobre o cultivo dessa belezura. Como vocês podem ver, é uma planta que com essa floração linda também se adaptou muito bem à mudança de ambiente. Parece que gostou até mais. Olha que lindo. Então eu vou responder algumas perguntas assim que são bem frequentes ainda naquele vídeo. Uma dúvida que as pessoas ficam é sobre o substrato de cultivo dessa planta linda. Ela é uma planta bulbosa, tem os bulbos. E bulbo, ele gosta de terra assim um pouquinho úmida. Não encharcada, úmida. Então a terra tem que estar sempre levemente úmida, que é o caso aqui do lírio do vento que ele adora. O substrato também tem que ser rico em matéria orgânica. Adoro um substrato rico em matéria orgânica. Eu coloco aqui terra de compostagem, de folhas. Você pode colocar também uns de minhoca. Adubo também com com adubo orgânico, que ele adora. Daí me perguntam lá também sobre qual adubo químico seria melhor para esse tipo de planta. Eu sempre falo que eu não sei porque eu nunca cultivei com adubo químico. Então eu não tenho essa experiência. Eu uso sempre o adubo orgânico. Mas acredito que um adubo rico em todos os nutrientes que a pessoa está acostumada a usar de qualidade, possa ser usado nessa belezura. Mas eu não tenho mesmo experiência de adubação química com essa planta. Só adubação orgânica mesmo. Outra coisa também que perguntam é sobre o amarelamento da pontinha das folhas. Tem gente que acha que a planta ela está doente, alguma coisa assim não. Mas isso é uma característica normal no descarte de folha dessa planta. Ela começa amarelando a pontinha até secar a pontinha. Porque é uma planta que ela sempre está renovando as folhas. Direto ela renova as folhas. Então morre folha, vem folhinha nova. Direto é uma troca de folhas constantes. Então às vezes ela mantém mais tempo a folhinha mais verdinha. Mas quando assim o tempo está mais quente, sol mais quente, ela troca mais de folha. Ou seja, no inverno ela se mantém com vegetal mais verdinha. No verão você vai ver mais as pontinhas das folhas queimadas. Então isso é uma coisa natural do lírio do vento. Outra coisa também que as pessoas perguntam é sobre retirar o bulbo dessa planta da terra. Eu já respondi isso lá. Eu nunca retirei. No inverno não precisa. Eu não sei pessoas que moram em regiões bem mais frias. Sul por exemplo. Mas eu nunca retirei. Sempre cultivei o bulbo na terra. Falo isso também sobre gloxinha. Sobre o outro... Me fugiu agora o nome do outro que as pessoas sempre me perguntam. Mas... Falei gloxinha, gente. Gloxinha é uma batatinha, tá? Não é um bubozinho. É uma batatinha. Mas as pessoas sempre me perguntam se tiro também da terra. Não tiro. Não tiro nada da terra. Pra tornar replantar depois, tá? Então... Teve uma pessoa que no outro vídeo até me falou, né? Que o vídeo tava completo, mas faltou eu falar sobre a retirada do bulbo da terra, né? E depois replantar, né? Retirar no... No inverno e depois tornar replantar. Então eu falei lá que eu não falei porque eu não retiro, né? Então eu não tinha essa experiência pra falar. Não é necessário, tá? Retirar o bulbo. Pra quem quer atrair os bichinhos polinizadores, essa é uma planta maravilhosa. Aquelas abelhinhas minúsculas, já tá aí, adoram esse tipo de planta, tá? Elas estão sempre por aqui, né? Muita abelhinha mesmo. É bonito de se ver porque elas são aquelas abelhas bem minúsculas. No outro vídeo, eu acho que eu até mostrei. Agora há pouco tinha várias aqui, mas como eu tô aqui gravando, né? Acabei assustando elas. Daqui a pouco elas chegam de novo aqui. Quem não quer nada aqui pra colher o pólen, né? Ó, já estão chegando aqui. Já tô vendo a abelhinha chegar aqui. Olha que gracinha, olha gente. Olha, uma abelha já tá aí. Olha, ela vem colher o pólen. Olha que coisa mais linda. Olha, ela é minúscula essa abelha. Olha que coisa linda. Então essa aqui é uma coisa que você vai sempre ver se você cultiva essa planta. Eu não cultivo o lírio do vento no sol, tá? Ele pega o sol da tarde, né? Aquele sol que já virou, tá bem lá. É aquele solzinho que ele pega. Mas é uma planta, tá? Que pode ser rustificada, tá? E pode ser cultivada no sol. O vegetal não vai ficar verdinho, né? Ele vai tá sempre, né? Com as folhinhas mais claras, mais amareladas, né? Mas ele pode ser rustificado. Eu gosto mais de cultivar, tá? A meia sombra, pegando só o solzinho da tarde ou só o solzinho da manhã. Eu gosto mais. Mas já vi sendo cultivado, né? A sol pleno. E se adapta. Mas é aquele negócio. Tem... Se você tá cultivando na sombra, quer colocar no sol, aos poucos isso deve ser feito. Porque é um vegetal que se estressa com facilidade, com muito calor, se for, né? Colocado, tirado da sombra e colocado em um local mais quente. Então, mesmo o substrato estando úmido, se você fizer isso, o vegetal vai ficar murchinho, tá? Aí você vai pensar que é falta d'água, vai regar de novo e vai dar excesso de umidade. Que é o que essa planta também não gosta. Gosta de umidade, mas também não gosta do excesso. É tudo controlado, igual no mundo das orquídeas, gente. Bom, e por último, pra fazer a muda dessa planta maravilhosa, é só aí dividir a torceirinha ali. Tirar os bulguinhos, arrancar do vaso, dividir, pega os bulguzinhos e torna a plantar, tá? Muito fácil de fazer a muda. Também você pode fazer a muda pela sementinha que dá depois que a floração passa. Aqui tem aqui as abelhinhas, já tá aí. Elas vão polinizar, né? Vai vir a capsulazinha de semente, depois fica cheio de bolinha. Aí aquela sementinha é só deixar secar, você jogar na terra e você já tem aí novas mudinhas de lírio do vento. Ah, gente, me esqueci de outra pergunta sobre o vaso. Me perguntaram se pode cultivar em vaso de barro. Não é uma boa não, tá? Porque ela gosta muito de ficar com a terra úmida. Então o vaso de plástico é melhor, tá? Se você quiser cultivar em vaso de barro porque acha mais bonito, você pode forrar o vaso de barro, tá? Com plástico, né? Furando o plástico embaixo, forrar com plástico e colocar terra e cultivar, tá? Eu cultivo em vaso de, ó, de plástico, né? Um vaso até furadinho, que era de orquídea, que já tem um tempão que alta aqui. E ela gosta bem mais do vasinho de plástico porque ajuda a manter por mais tempo a umidade. Tá bom, gente? Então eu vou terminando por aqui, tá? Oferecendo essa belezura de flores pra vocês. Desejando muita paz, muita saúde, muita alegria e muitas flores na vida de vocês. Olha as abelhinhas aí, olha que coisa mais linda, gente. Então pra vocês, ó... Beijoooooo! Tchau! Tchau! Tchau!